Bora! Né rapaziada? Bom dia! Bom dia, gurizada! Seguinte, estamos começando mais um vídeo aí. A gente vai fazer mais uma endiada hoje. Vou mostrar tudo aí pra vocês. Vou viver esse vídeo louco. E segue a bonita. É nóis! Seguinte, já fudeu uma parte do bagulho do meu cabelo. Tava arrumadinho, já foi pro saco. Pegamos chuva já. Agora estamos entrando ali no bar. Mano, tenho ido com o cabelo arrumado, fechar umas fotos iradas no bagulho. Agora a porra... Mano, a Uber... Ela parou tipo num lugar aleatório lá, tá ligado? Em vez de pegar a gente num lugar certo, a gente deve correr na chuva. Já teve a primeira emoção do dia. Acabamos de passar pelo detector. Desce o vento tudo certo. É, passamos com as malas ali. Dessa vez, essa moça aí não foi barrada. Tem coisas legais. E... Agora a gente sai ali, ó. Batch free. Comprar altas nadas. E eu não tenho dinheiro. Então, rapaziada, partiu os dias. É verdade, espeletes. Chegamos, rapaziada, ó. É nóis, bora lá. Bora! Acabamos de sair do aeroporto e seguinte... Qual é o ônibus mesmo, né, Cia? Dez. Seguinte... Tá quatro graus aqui, né? Bem pra caramba. No horário está três. É, e... Manos... Tá fio pra caramba. Agora a gente está procurando um ônibus aqui pra pegar. E lá vê a famosa fonte aqui de Genebra. Que talvez seja o sol que dê tempo de olhar. Antes da gente ir lá pra Interlac. A gente tá aqui num lugar em Genebra. Parece ser a avenida principal aqui. E a gente tá procurando o ponto turístico mais conhecido, que é uma fonte que joga água alta pra caramba. Não sabe você onde é que a gente tá aqui, ó. Olha só. E a gente tá procurando comida também. Estamos procurando um mercado. Que a Freya tá morrendo. Tá com dor de barriga, coitada. Destruiu o banheiro do aeroporto. E isso aí. A gente resolveu provar um chocolatinho. Isso e isso. Eles fabricam ali na loja. Nossa, umas barras gigantes. Eles vão quebrando e tiram um pedaço e tal. Só que imagina quanto isso aqui. R$7,50. E aí, baratinho o chocolate? Só 100 gramas. 100 gramas de chocolate. R$7,50. Mas cara, como a gente queria provar. É, só pra provar porque... A progresso é bom mesmo. Mano, os caras pra caralho. Vou lá comprar um milker na real. Então galera, se liga aqui onde a gente tá. Pena que não tem sol, né? O sol tá escondido lá. Desgraçado. Mas olha só. Tem água aqui, ó. É transparente o negócio. Muito bonito. Ah, tem um negócio famoso lá. Que eu esqueci de mostrar. O mais importante. Ó. Fala Ford. Fiquei espirrando na água pra cima. E a bela donzela aqui. Que eu vou tirar um monte de foto agora. Fizer um book. Tá filmando? Ué. Ah, mas tá meio friozinho esse par. Quantos graus tá? Acho que dois. Dois graus? Ah, vou tirar o azar. Meu Deus. Como é que tava cheio? Tá cheio pardo. Vai como dizem shredded. Ah, tá meio embaçadinho porque tô em off, né, gurizada? Dá desconto e já passou uma casa dos 100. Deu? Corta. Já, já, já. Estamos aqui ainda. Estamos aqui ainda. Precisando de tirar aquela foto desse negócio ali... Dessa água aí. Tem mensagem por bem a frente. E agora a gente vai ali num... Um negocinho que entra na água lá. Até a cama. Vamos tentar tirar aquela foto perfeita, né? Pelo menos, isso. Que não vai ter muito tempo aqui em Genebra de... Não vai ter muito tempo aqui em Genebra de... tá muita coisa, então ali pelo menos a gente tem uma palpirada nesse lugar, e daí a gente tem que achar o nosso trem pra ir pra Interlaken, e lá a gente planeja ver neve, vamos ter que ver neve, nunca fui ver neve, vamos ver como é que vai ser lá, isso aqui tá 4 graus lá pra cima, imagina quantos graus a gente vai... Tá, tá rapaziada, consegui finalmente, consegui um frango um pouco mais barato no Lidl, a gente achou que ia passar fome, mas achei um mercado ali pelo menos que tem em Portugal, aí ó, franguinho grelhado, pontinho pra comer, foi 2 e pouco, 150g, mas pelo menos vou ter um pouco de proteína hoje, e agora a gente vai pra estação de trem pra ir pra Interlaken, e bora. Estamos indo pra estação, agora finalmente pegar o trem, não vamos perder, eu acho, lá tem uma catedral lá, muito louca, que a gente não conseguiu, não deu tempo de visitar, e bora lá atravessar a rua e vamos pegar o trem. Rapaziada, conseguimos, a gente conseguiu pegar o trem, eu acho que é o certo, não tenho certeza, mas é o seguinte ó, não, não, aqui ó como é que é, galera irada, tá só nós aqui, e tá partindo o trem, a gente vai descer onde? Berne, Berne, e depois vamos pra Interlaken, e eu quero ver a gente andar de noite, nesse frio, até o hotel, mas é perto né, ainda bem que é perto. Eu vou botar com o flash, eu acho. Tá final? Estou. Estamos trocando de estação, agora a gente pegou um trem de dois andares, conseguimos, não dá pra ver, mas, é, acertamos, não perdemos o trem, não perdemos nada, e daqui a pouquinho vamos estar em Interlaken, vamos fazer descansar, pra amanhã, é, deu logo. Então, rapaziada, olha que irado, esse trem, a gente tá no segundo piso, eu já tô com as luvinhas, e a gente já vai chegar na estação, pra lá ter até um negócio de playground, de criança, da cidade tem banheiro, e a moça ali ó, viajando, e a gente tava vindo de patrão aqui, e assim ó. Bora descer um dos dias aqui no meio do fundo. Como é que foi esse? aqui no meio do fundo. Tá aqui no meio do fundo, tá vindo, vai pegar. Já era, porra, vamos pra ir pra lá. Estamos meio que perdidos Rapaziada, a gente está procurando um lugar aqui Vamos ter que andar 22 minutos até chegar lá Tem um rio 22 minutos? Sim, caminhando 600 metros, não é 22 minutos? Não é aqui, 600 metros, tem que ir reto aqui Ai meu Deus Só que como a ponte só passa carro A gente vai ter que dar uma volta lá A gente vai para o pedestre e voltar Vou congelar Mas não está tão gelado quanto a gente achou É, está 4 graus Mas madrugada vai ficar menos 2 Ali pela meia-noite E agora aqui é 8 e meia É muito tarde Isso aí, estamos juntos Primeiro prudente A gente resolveu vir Com o meio do mar A gente não, é o Felipe Que queria pegar ônibus Que ônibus Está morto as iguais Pior, não está vindo aí Não tem nada Também no portão O portão é só mais nada que esses netos Só Só nada E o detalhe é que é só subida, né? Só subida Não está de novo Finalmente no pico da montanha Chegamos Olha lá Olha lá o hotel Lá em cima Olha lá Estamos salvos Só a gente tem que ver se vocês vão receber a gente ainda Nessa hora Mas acho que sim Qual a altura Não sei se dá para ver aí Mas também a gente mostra melhor para vocês como é que é aqui Chegamos Chegamos na caixa de correio Com a chavezinha Bora lá Agora tem que saber o que é a chave, né? Não sei Acho que é a rosa, né? Não, a rosa acho que é do quarto, né? Errou Não acertei a rosa do quarto? Não, você botou a rosa aí? Sim Sim? Não, você botou a rosa aí? Vamos abrir Entrou uma rapaziada Ela é nessa porta aqui A chave Já estamos dentro Lá em cima Não tem certeza, tá ligado? Está afetando o banho ali Está dando aquela defecada Monstra É o quarto do meu Quatro E agora? Será que é isso? Não, você botou o banho ali? E agora? E agora? E agora? Fodeu Fodeu o bagulho Rapaziada, conseguimos entrar A gente achou que... Enganada a gente Que a gente ia ter que dormir na cozinha, né? Conseguimos Está aqui no quarto Que a gente achou bem baratinho pelo book Foi... Assim, ó Um achado Porque a gente ia ficar num... Rosto No rosto Tipo... Um quarto Com um milhão de pessoas E pagamos quase a mesma coisa E estão aqui, ó E ainda Vindo vista Mas eu vou conseguir ver agora Amanhã a gente mostra Que bagulho, tio E tem uns negócios frios ali De ônibus ainda Tem até banheiro Caralho Estou emocionado A noite Boa noite Tchau Tchau Tchau